No vídeo de hoje eu quero convidar você para uma festa No dia 27 de agosto, que vai ser aqui o próximo domingo, vai rolar lá na cidade de Salto, aqui no interior do estado de São Paulo O segundo encontro Nostalgia, que vai ocorrer lá no clube de campo da SECOM, que é o sindicato do comerciário lá da cidade de Salto Então esse evento aí vai ter encontros de carros antigos, motos antigas, bicicleta, mobilete, jogos, videogame Tudo que for coisas antigas aí, discos, LPs, aquelas coisas que a gente gosta E quem gosta de uma boa e velha nostalgia, eu acho que boa e velha não é um trocadilho bom Porque nostalgia já é uma lembrança boa de algo antigo, né? Então vai rolar aí, marca aí na sua agenda no dia 27 de agosto, que é o próximo domingo aqui dessa semana mesmo Hoje já é dia 22, então tá chegando aí das 9 da manhã até as 5 da tarde Lá vai ter praça de alimentação, vai ter banda tocando, uma banda chamada Banda Altas Horas Tá um som muito bacana também, nostálgico Então vamos tá lá, eu vou tá lá, a Eli vai tá lá com a minha esposa Vamos tá lá junto lá com o nosso amigo Marcelo Gimenez do canal Vivo de Moto Que ele vai tá trabalhando lá, mas também vai tá lá fazendo conteúdo lá com o canal dele, Vivo de Moto Então vamos nos encontrar lá, matar a sardade dele Então espero que você possa estar lá Então mais uma vez aí frisando No dia 27 de agosto, próximo domingo aqui do ano de 2023, né? Importante falar o ano porque esse vídeo vai ficar no ar pra sempre Então dia 27 de agosto de 2023 na cidade de Salto, interior do estado de São Paulo Salto que fica vizinho de Itu, não pode falar Salto de Itu É das 9 da manhã até as 5 da tarde Vai rolar lá no sindicato, ou melhor, é o evento do sindicato dos comerciários do SECOM, né? E esse evento vai ocorrer dentro do clube de campo do SECOM Que fica lá na cidade de Salto, interior aqui do estado de São Paulo, beleza? Então espero você lá Estaremos lá logo pela manhã Vamos chegar o mais cedo possível pra gente poder, né? Curtir e registrar o máximo de informações lá do evento E vamos ficar lá pra almoçar, tomar um cafezão da tarde E curtir um pouco da nostalgia que é sempre bom, né? Lembrar também é viver Beleza? Então, valeu? Espero você lá, encontramos lá E se você ver a gente lá, faça o favor de nos cumprimentar e nos dar um toque, tá bom? Valeu? Um abraço e até o próximo vídeo Deixa eu incluir uma informação que eu esqueci ali atrás, ali na primeira passada A entrada lá é apenas uma doação ali de 1 kg de alimento ou 1 litro de leite, tá bom? Esse evento aí, ele é bem eficiente, aí vai repassar esses alimentos e bebidas, né? Um litro de leite aí, pra instituições carentes, valeu? Música 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 Música